Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje o Billy está empolgado. Vem, Billy, o que foi? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar a produção muito braba! É, a gente vai cortar essa planta toda. Ela odeia quando eu faço isso, mas é sério. Para quem acompanha o nosso último vídeo do canal, o penúltimo, já não me lembro bem, card aqui em cima, vou deixar anotadinho para vocês verem, a gente começou o projeto do bonsai de cerejeira transplantando para uma bacia. E aí vocês devem ter visto o vídeo e pensado eu só vou ver isso daqui a seis meses? Não! A gente começou um projeto de acerola seis meses atrás numa bacia, que o Billy adora roubar as minhas pedrinhas, e agora a gente vai mostrar para vocês como isso tudo vai ser podado, a produção vai me bater para variar. Ela odeia quando eu faço isso. Minha esposa definitivamente não gosta quando poda as plantas. Ainda mais que ela olha assim, mas deixa, está virando grande, olha só, chega a bater no teto. E é por isso mesmo, ela está aqui há seis meses criando raízes na bacia. Para quem quer saber o que tem acontecendo aqui dentro dessa bacia, dá uma olhadinha no vídeo da cerejeira, depois retorna aqui. Mas de fato, seis meses atrás eu plantei essa muda de viveiro. Sim, eu comprei essa muda pronta. Para quem é da região metropolitana, vou deixar até aqui o link da descrição da floricultura, são umas tiazinhas bem legais, bem queridas, que me ajudam bastante quando eu quero procurar mudas para fazer novos bonsais. Qual que é a vantagem de fazer isso com uma muda de viveiro? Tempo. Como vocês podem ver, já tem um caule bem grosso para essa cerola, e é isso que eu quero. Eu já vou podar aqui, então sim, eu vou podar isso aqui tudo fora. Coitado. E agora o vizinho começou a fazer barulho de furadeira. Ele nem sabe o tanto que eu vou furar essa planta. Sim. Na verdade, não vou furar, né? Vou cortar isso aqui tudo fora. Sim, gente, isso aqui tudo vai fora. Depois a gente vai tentar fazer estacas, tá? Não é uma boa época para fazer estacas, estamos em maio, meio frio, mas a gente aproveita e tenta. Dá até para mostrar para vocês como faz estaca com a cerola. Dica importante, que se você procurar na internet melhor lua para fazer poda, vai ser exatamente o contrário que eu estou fazendo agora. Sim, seria na lua minguante. Por quê? Porque na lua minguante, a seiva da planta, como a noite está mais escuro, teoricamente, acho que é por isso, tá? Não tenho exatamente certeza, mas é o que eu conheço das artes milenares de quem cuida de plantas. A seiva da planta tende a estar mais presente nas raízes e mais para baixo no caule. Então, usualmente, se poda na lua minguante, porque daí vaza menos... É, vaza? Não sei se direito falar vaza. Transborda a seiva nos cortes. Onde a gente cortar com o nosso querido alicate de bola, que a gente vai picar esse negócio todo aqui, vai vazar a seiva. Então, por que eu estou fazendo exatamente o contrário? Porque a gente cuida muito das plantinhas, gente, e aí eu vou aproveitar a lua crescente, eu estou no começo da lua crescente, ou seja, quando a seiva está subindo para o ápice das plantas, é a época que a planta acaba crescendo mais, porque eu quero justamente que brote mais. Então, eu vou ter seiva bastante aqui dentro desse caule e vai favorecer a brotação. Qual que é o problema? É porque eu disse que a gente cuida das plantinhas. Aonde eu podar, eu vou cuidar bastante de passar pasta cicatrizante, mas eu não vou simplesmente passar pasta e deixar lá. Eu vou ficar olhando todo santo dia, gente, eu vou cuidar. Se tiver seiva aparecendo, o Billy vai lá lamber e come toda a seiva e está tudo resolvido. Não, estou brincando, gente. Aí a gente retira, cuida, porque, de fato, a gente quer aproveitar que a gente vai fazer uma poda bem drástica nessa acerola para que cresça o máximo possível. Como vocês podem ver, em seis meses, esses galhinhos eram galhinhos bem pequenininhos que brotaram, que eu deixei, tipo isso aqui, ó. Então, um mini brotinho aqui, que se o Billy vai comer, você transformou num baita de um galho. Aqui também e aqui também. Estes vão permanecer. Por quê? Porque eu já vou aproveitar meu aramezito, ou talvez com barbante, ainda vou ver se dá para fazer uma amarração utilizando a estrutura da bacia, a gente já vai começar a criar os galhos laterais do nosso bonsai de acerola. Sim, é complicado de imaginar isso aqui tudo virando um bonsai, por isso que eu vou botar uma fotinho embaixo de mim aqui, nessa parte cinza aqui do vídeo. Agora vocês vão ver uma foto de um bonsai de acerola para ver se vocês verem como fica maravilhoso. Qual que é o ponto? Esses galhos laterais eu vou aproveitar para criar a estrutura lateral do bonsai. Aqui a gente vai podar drasticamente para brotar novos galhos, para que a gente crie uma estrutura então de árvore. E daqui a bons e bons e bons anos, a gente vai ter uma acerola com uma cara de arvorezinha. Não vai de bonsai, vai sair dessa bacia. Ops, quase que derrubei o celular aqui. Então gente, sem mais delongas, alicate e bola e vou podar esta pequena grande árvore praticamente no meio, menos no meio, bem para baixo. Já volto com vocês depois da poda feita. Billy disse que eu tinha que mostrar para vocês o corte dos galhos. Sim, ele está aqui tentando roubar mais pedrinhas. Mas de fato, eu ia cortar em cima da mesa e botei ela no chão, porque a árvore está muito grande. Mais fácil para mim fazer assim. Estão vendo que tem dois galhos aqui, bem principais. O que eu poderia fazer? Deixar apenas um deles e cortar aqui. Mas eu acho que daí a muda não iria brotar tão bem, porque aqui não tem gemas de brotação. Já nasceu os galhos onde tinham gemas. Pode brotar melhor. Mas, para facilitar a nossa vida, é bom podar onde já teve algum galho. Está vendo aqui? Inclusive o que foi usado para cicatrizante, quando tirei. Então eu vou cortar logo acima destas gemas, porque daí nesta região vão sair brotos. O broto que sair deste caule eu vou aproveitar para ir para cima e o que sair deste aqui eu vou aproveitar para fazer um galho lateral. Então é aqui mesmo que a gente vai cortar. Por aqui e por aqui. Vou fazer o corte e já mostro para vocês. Finalizado, gente. Muito fácil. É só pegar o alicate e cortar. Dois palitos. Está resolvido. Agora aqui vocês podem ver que eu fiz um trato com o alicate e pola para ficar bem redondinho. Vamos passar para a cicatrizante. Cuidar muito bem para que isso aqui cicatrize bem. E o que a gente vai cuidar também muito bem agora é da nossa árvore que sumiu. Sim, só sobrou isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou amarrar com arame para começar a dar movimento para estes galhos. Sim, eu vou abrir eles bem. Não tão bem porque isso não pode quebrar. Mas se a gente quer dar movimento, começar a abrir nossa árvore. Então eu já vou utilizar um arame para isso. Todos eles já vão ser abertos. E aqui no meio a gente vai ter novas brotações. Eu vou ter que dar uma olhadinha em qual arame utilizar pela bitola. E conforme eu estiver fazendo esta amaração, eu vou mostrar para vocês. Até porque talvez nunca tenham visto como funciona com arame, né? Como é feito. Eu já mostro para vocês como isso funciona. Um detalhe importante, gente. Por que eu estou podando agora? Qual mês se poda? Regra fácil. Meses que não tem R. Maio, junho, julho, agosto. Estamos em maio. E, idealmente, eu prefiro fazer a poda mais próximo do fim do inverno. Principalmente se for uma planta que caduce folha. As que perdem as folhas. Então por que eu estou fazendo o contrário? Acerola. Se você já tem uma acerola em casa, sabe que ela produz acerolas várias vezes no ano. E, inclusive, no inverno, se ele não for muito drástico. Ela não perde muitas folhas. Então é uma vantagem que a gente está utilizando a planta. Vamos aproveitar o começo da janela de poda em maio. E já fazer isso. Porque já vai começar a brotar. Como eu disse, eu já estou cuidando disso de fazer na lua crescente. Eu vou ficar cuidando dessa planta. Provavelmente em poucos dias a gente já vai ter algumas gemas. Acerola é bem fácil de brotar. Inclusive, eu tenho várias expectativas com aquele galho todo aqui que sobrou. Virem várias estacas que brotam fácil. Porque a acerola realmente é uma planta bem facinho de cuidar. Então, vamos agora começar a modular a nossa muda. Para que ela vire um maravilhoso bonsai de acerola. Olá! Novamente voltamos aqui agora para colocar o nosso querido arame. Como vocês podem ver, é bem fácil, gente. Literalmente, eu só dei uma voltinha. Eu até aproveitei a ponta do arame que já estava enrolada para segurar o rolinho enrolado. Fixa bem na árvore. Bem no sentido de ele estar preso. E agora a gente vai literalmente enrolar ele ao redor do galinho. Vários e vários nós até chegar na ponta. E depois a gente aproveita e dá o movimento com a arame. Arame e os colocados, pessoal? Como vocês podem ver, tem duas bitolas diferentes. Dá para ver pela cor, tá? Mas, de fato. Depois que eu coloquei o pequeno até a ponta, eu vi que ele não estava dando movimento suficiente. Então, eu coloquei o segundo com a bitola maior. Geralmente, a gente utiliza dois, dá o primeiro passe e depois no contrapasse, tu coloca o próximo para não apertar muito a planta, né? Porque isso aqui, vocês vão imaginar, esse galho vai crescer e ele tende a marcar. Então, um cuidado muito importante com a aramação é que de tempos em tempos, de preferência, é meio rápido. Se, olhe como está e se já estiver marcando o galho, você retira o amirrame e coloca um outro. Porque, caso contrário, você vai ficar com uma marcação de arame, tipo uma espiral na árvore, vai ficar feio. Feito isso aqui, gente, é só fazer isso. Então, dobra e o galho vai mais ou menos para o lado que você quer. Como vocês podem ver, ele tende a voltar. Como é um galho já bem grossinho, eu vou dar um pequeno movimento agora. Daqui a um tempo eu venho aqui e dou mais um movimentozinho. Até ele ficar bem arcado para baixo. Não quero que fique reto assim, porque vai ser o meu galho que vai para o lado. E aqui vai virar o buchinho lateral da acerola. Então, imaginem ali na frente. Não quero imaginar, é difícil, né? Então, por isso eu vou botar uma fotinho aqui de um pronto. Qual que é a ideia, porque vai ter galhos para o lado, que é justamente para a árvore crescer para esse lado. Vou continuar aqui a minha aramaçãozita e mostro para vocês no final como ficou. Outra técnica importante, nem tudo na vida é arame. Inclusive, se você não tem arame em casa, dá para fazer esse movimento de deixar o galho para baixo. Para a gente começar a ter a lateralidade da árvore com barbante. Sim, barbante. Mas como? Vou amarrar barbante, barbante mole? Não, gente, a gente vai puxar o galho para baixo. Para isso, você precisa fazer algum ganchinho no seu vaso. Eu, por exemplo, fiz um pequeno furo aqui com prego quente. Usei meu aramezinho. Você pode usar outra coisa. Pode passar até o barbante pelo próprio furo. Para ficar firme. Não amarrei ainda aqui. Só vou dar um nozinho para vocês verem qualquer ideia. Aí na sequência a gente faz. E o que a gente vai fazer? A gente vai puxar com o arame. Opa! O galho para baixo. Arame. Vai descer, né? Com o barbante. Está vendo como ele vai ficar para baixo? E por que eu estou fazendo isso se eu já tinha arame? Estão vendo que o galho aqui cresceu bem rente? Quando eu comecei a dobrar ele, eu percebi que ele tende a fazer uma certa volta. Então eu não quero quebrar esse galho. Eu quero que ele sobreviva. Então o barbante é mais mole. Vai dar esse movimento com mais tempo. Mas é uma forma também de a gente fazer isso. Então vocês vão ver inclusive a diferença de fazer com o barbante e fazer com o arame. E vai puxar esse galho para baixo como eu quero. De uma maneira mais suave. Então vale um pouquinho mais de tempo, mas deve dar um movimento da mesma forma. Agora uma coisa importante. Está bem firme. Está bonito. Mas está mole. Está vendo como balança? Para evitar que um passarinho venha aqui... Não tem como evitar que um passarinho venha aqui, né? Então para evitar que um passarinho vindo aqui, ou um animal, ou mesmo um vento quebrem o meu galhinho, eu vou passar um arame agora daqui para cá. Mas vocês estão vendo que a curva toda do galho foi dada por puxar para baixo. Fazendo literalmente um... Não sei nem como é que chama isso aqui, gente. Socorro. Vou ter que procurar e botar na descrição dos comentários. Mas de fato, só puxando para baixo ele vai ficar envergado. Vai ficar uma curva bonita. Mas está muito molezinho. Eu não quero que ele quebre, então eu vou botar um arame aqui para dar uma reforçada. Prontinho. Bem reforçadinho. Muito mais firme. Vai balançar bem menos. Menos chance de quebrar. Qual que é o problema? Mais um arame aqui no meio. Então eu tenho que cuidar conforme o caulo crescer. Se começar a marcar, eu vou ter que cuidar disso aqui, gente. Senão imagina ficar todas as marcações de arame no nosso caule principal. Vai ficar feio. Então, sempre que usar arame, tem que ter um cuidado maior. Mas sem arame, gente, vai ser difícil de fazer um bonsai bonito com uma forma de árvore. Porque, de fato, a natureza vai crescer buscando sol, buscando o que nascer conforme o galho for. Então, sem um cuidado assim, é difícil de você deixar a sua planta bem do jeito que você quer. Aí você vai ficar mais pensando em como ela crescer. Tem plantas que dá para cuidar bem sem arame. Então, a gente tem vários bonsais que não é necessário. Mas no caso aqui da acerola, que a gente está aproveitando esses galhos para dar o direcionamento que a gente quer. Não tem muito o que fazer se não utilizar. Está vendo por que eu disse que a produção ia ficar brava? O Billy já ficou bravo. Está rosnando. E a produção se virou, se escondeu até embaixo da coberta. Tão friozinho e chato que estava. Ela ficou brava. Pode ir tudo. Olha só. Estão vendo como isso agora começa a parecer uma árvore? Sim, tem que ter muita imaginação, gente. Eu sei. Mas para mostrar para vocês o que eu acabei fazendo. Com os arames, eu acabei direcionando os galhos laterais. Estão vendo que agora eu já tenho... Deixa eu dar um zoom aqui. Três galhos para o lado. Era aquele galho grandão que estava para cima. Com os arames, a gente consegue dar esse movimento. Então, eu tenho um galho lá para trás. Um aqui para o lado. E esse aqui deu bastante trabalho de puxar para cá. Tive que usar uma das bitolas mais grossas que eu tenho. Dois milímetros e meio. E um outro arame secundário. Com isso, eu consegui direcionar ele para este lado. Os demais estão para cá. E aquele que a gente fez o processo de tração. Então, agora vocês podem ver. Deixa eu girar a planta aqui. Aqui eu tenho um galho para cada lado. Cada lado desses vai ser uma lateralidade da minha árvore. Agora o Billy veio acompanhar. Está menos chateado. E aqui vai ser o ápice. Aqui a gente espera que brote bastante. Então, daqui uns 15 dias, um mês. Acho que um mês mais ou menos. Eu vou trazer o vídeo de continuação para vocês verem o que brotou. Eu cortei as pontas também porque ficou bem largo e aberto. Os galhos eram compridos. Então, aqui a gente vai começar a ter brotações. Mas ainda vai ser tipo uma brotação de desenvolvimento. Vai brotar. Eu vou deixar aqui bonitinho crescendo. Mas não é o fim da nossa planta. O que a gente está preocupado agora, nesse momento, são com os galhos. Estes galhozinhos é que vão ser lá na frente daqui a uns anos. O fim da planta. Fim, mais ou menos. Não é bem esse sinal que eu fiz. Mas é lá para frente. Porque aqui a gente vai ter brotos que a gente vai cuidar para continuar crescendo e, digamos, fazer a estrutura de cima aqui da nossa acerola. Para que lá daqui uns, eu acho que uns 4 para 5 anos, gente. Não é nada muito rápido. Então, utilizar uma muda de viveiro ganha bastante tempo porque essa muda já tem 4 anos. Então, dos 10 anos de fazer um bonsai, mais ou menos, de acerola, a gente, nesse passo a passo, já vai ter feito metade do passo. A gente comeu metade do desenvolvimento. Já está na bacia há 6 meses. Já está bem enraizado. E agora a gente vai fazer essa plantinha crescer e virar um bonsai maravilhoso e lindo. Espero que tenham gostado desta aulita de como aproveitar uma muda de viver ou uma muda que você tem em casa já grande para continuar fazendo o seu bonsai. Eu tenho um agradecimento especial a fazer antes de finalizar esse vídeo. Sim, agradecimento para você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua inscrição. Chegamos a mais de 100 inscritos. O YouTube liberou a URL do canal. Então, www.bonsaidicas.com.br Ah, falei errado. Eu estou tão animado, gente, que eu falei errado. www.youtube.com.br www.bonsaidicas.com.br Está liberado graças a vocês. Nosso muito obrigado. Quem quer ver a continuação deste vídeo e dos nossos desenvolvimentos, inscreva-se no canal. Próxima meta é a gente chegar a mil inscritos. Aí a gente vai ter a comunidade do Canal Liberada. Imagina que legal. A gente vai poder trocar figurinhas, mandar mensagens, responder as dúvidas de vocês. Não apenas nos comentários dos vídeos, mas numa área específica. Então, conto muito com a participação de vocês. A gente faz isso aqui para ensinar vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço do Ruva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.